Você aqui não dá, vou pra meu rolê, pra te esquecer e volto, cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai, mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Ô baby, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo, baby volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo